Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Se você não se inscreveu ainda, faz isso agora. Se inscreve para você poder receber todas as notificações quando entrar um vídeo novo. Clica no sininho também para você poder receber notificação de quando a gente colocar um vídeo novo. Nós que somos líderes de crianças, precisamos ter ciência técnica, ajuda técnica de como a gente pode elaborar um bom programa. É através do programa, da programação, que Deus alcança os alvos dele na vida das crianças. Quais são os alvos de Deus na vida das crianças? Salvação, aquelas crianças que ainda não têm, o crescimento daquelas crianças que já nasceram de novo. E lembrando, sem nascimento não há crescimento. Então, elas precisam nascer de novo. E essas que já nasceram de novo precisam se desenvolver, crescer. E à medida que elas vão se desenvolvendo, crescendo, elas vão também servir. Então, os alvos de Deus são salvação, crescimento e serviço. Deus usa o programa para alcançar esses alvos na vida das crianças. E nós temos que saber elaborar um bom programa. Quais são os componentes de um bom programa com as crianças? A memorização de versículo é um bom componente do seu programa. Então, sempre separe qual o versículo, de acordo com o ensino, que a criança vai memorizar. Hoje eu trouxe um exemplo aqui para vocês, de um versículo que deve ser ensinado para as crianças. É o versículo de Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Então, está aqui o visual. Só que antes de eu mostrar o visual para as crianças, está aqui a Bíblia. Eu vou ler na Bíblia. Antes de ler o versículo na Bíblia, eu devo ter uma introdução para chamar a atenção das crianças. Eu não devo falar, você também não deve falar para as crianças. Agora é a hora da gente ler o versículo, da gente memorizar. Isso pode ser desinteressante. Então, eu tenho que fazer algo interessante para chamar a atenção das crianças, para depois eu mostrar o versículo. E isso a gente está respeitando um princípio pedagógico. Dizer o partido conhecido para o desconhecido. Então, eu vou usar uma introdução, vou ler o versículo na Bíblia, depois eu vou mostrar o visual, que dessa vez nós vamos usar o flanelógrafo, que é um quadro de flanela, e a entretela que adere a flanela. Você vai ver que eu vou usar aqui. E você, então, preste atenção, que depois, então, que eu colocar o visual no flanelógrafo, eu vou explicar o versículo. E depois de uma explicação, sempre deve ter uma aplicação, porque a criança vai entender com a explicação, mas ela deve aplicar na vida dela diária. E depois eu vou repetir para que a criança memorize. Tá? Então, vamos lá? Vamos começar? Olá, crianças! Aqui eu tenho um estojo cheio de lápis. Olha quantos lápis bonitos eu tenho aqui. Eles são todos diferentes por fora, eles têm cores, são diferentes. Tem lápis que são maiores, outros que são menores. Olha esse daqui, que pequenininho. Olha esse, que grandão. Apesar dos lápis serem diferentes uns dos outros, eles são iguais por dentro. Eles servem para a mesma coisa. Para que servem lápis? Para escrever. E aqui tem o grafite para poder escrever. Esses lápis foram criados. Eles foram criados, alguém inventou lápis. Por que a gente sabe que ele foi inventado? Porque ele é útil, ele serve para alguma coisa. Ele não é assim à toa, ele não é uma coisa que não serve para nada. Isso nos lembra que nós, eu e você, também fomos criados, porque nós servimos para alguma coisa. Nós temos um propósito. A Bíblia é a palavra de Deus. E a primeira coisa que a Bíblia nos diz sobre Deus, é que ele é o Criador. E diz aqui na Bíblia, no livro de Gênesis, no primeiro livro, no primeiro capítulo, no versículo 27, diz, Criou Deus, pois o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus criou o homem e a mulher. Ele criou o menino e a menina. Por que Deus criou o homem e a mulher? Porque ele tem um propósito, ele tem um plano. Eu vou colocar aqui no visual, para a gente poder ler juntos, o que está escrito na Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem. Homem e mulher os criou. Gênesis 1, versículo 27. Criou Deus. Deus criou, porque Deus é o Criador. Ele criou todas as coisas. Ele criou o homem. Esse homem aqui é o ser humano. O homem e a mulher. Ele criou a sua imagem. O homem e a mulher, o ser humano, é parecido com Deus. Nós somos capazes também de criar. Nós somos capazes de amar, de perdoar, assim como Deus. Ele criou homem e mulher. Os dois tipos de ser humano, é homem e mulher, feminino e masculino. Menino e menina. Como está essa silhueta aqui? Isso aqui é o menino. E essa aqui é a menina. Mostrando que Deus criou homem e mulher. Isso está escrito em Gênesis 1, versículo 27. Tudo o que está na Bíblia é a verdade. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, você, criança, que já crê em Jesus, você é um filho de Deus. E você que ainda não crê em Jesus, você precisa crer, para você não ser só uma criatura de Deus, mas se tornar filho de Deus. E você pode agora repetir esse versículo de pé, para a gente poder memorizar. Então, as crianças ficarem em pé, e nós falaremos, depois só os meninos, depois só as meninas. Vamos falar em voz alta, vamos falar em voz baixinha, vamos fazer gestos. Vamos falar de novo com os gestos? Gênesis 1, 27. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, homem e mulher, os criou. Gênesis 1, 27. Repita com as crianças, mais ou menos sete vezes uma média, para que elas possam falar sem olhar no visual. E aí você inventa maneiras diferentes delas memorizarem. Ensine esse versículo para as crianças. Tenha também coisas assim, sempre menina e menina, para a gente combater ideologia de gênero. Então, esse versículo, esse canto, eu sou uma filosofia de Jesus, você canta para as meninas, sou um soldadinho de Jesus, você canta com os meninos. Sempre reforçando menino e menina. Então, só para a gente relembrar como que é esse canto. Sou uma florzinha de Jesus, sou uma florzinha de Jesus, abro a boquinha para cantar, fecho os olhinhos para orar, sou uma florzinha de Jesus, sim, de Jesus. Os meninos agora. Sou um soldadinho de Jesus, sou um soldadinho de Jesus, também abro a boquinha para cantar, eu também fecho os olhinhos para orar, sou um soldadinho de Jesus, sim, de Jesus. Amém! Então, use e abuse dessas coisas de menino e menina para a gente combater a ideologia de gênero, tá bom? Deus criou homem e mulher, Gênesis 1, 27. Deus abençoe você e o seu ministério.